Tem 35, processo 48.530.95.2013.31, pleito da empresa Petróleo Brasileiro SA sobre a adoção por parte da CCE de mecanismos de apuração da inflexibilidade vinculada aos contratos de comercialização do ambiente regulado por disponibilidade das usinas termoelétricas. Eusébio Rocha e governador Leonel Brizola, de acordo com os valores apurados nos bombes dos geradores das usinas, bem como da não procedência do pedido de recontabilização de energia vinculada aos contratos de recomposição de lastra. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Petrobras é titular de autorização para explorar termoelétrico Eusébio Rocha, ex Cubatão, e governador Leonel Brizola, ex Termo Rio, autorizado pelas resoluções a ele estado. As usinas participaram do primeiro ano de energia nova, tendo firmado CCAR na modalidade por disponibilidade, que totalizam, aí tem os números correspondentes ao que comercializou cada uma das usinas. Em 28 de 8 de 2011, a Petrobras pleiteou as seguintes revisões, da modelagem utilizada pela CCAR para apuração da inflexibilidade e do tratamento da energia associada aos contratos de ressarcimento e recomposição de lastra em empreendimentos comprometidos com o CCAR por disponibilidade. Em 30 de 12 de 2011, a SEM apresentou o posicionamento contrário ao pleite da Petrobras. Em 20 de 1 de 2012, a Petrobras intercou recursos com o entendimento e em 10 de 4 de 2013, por meio de carta, os reiterou. Em 28 de 6 de 2013, a SEM analisou o recurso e encaminhou o processo para a diretoria e ele foi a mim distribuído, acho que em 15 de 7 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de um pleito da Petrobras, se examinado à luz da competência da Adelma do artigo 3º, inciso 19. A questão aqui é predominantemente de caráter técnico, a avaliação aqui da inflexibilidade se considera nos bornes do gerador, nos centros de gravidade, mas, então, não tem um conteúdo jurídico significativo, mas a matéria com esses contornos está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Petrobras entende, ou pelo menos entendi, porque acho que depois de uma reunião que teve aqui, ela passou a entender de maneira diferente, compreendeu a explicação da SEM e da ECG, que o ponto de referência de entrega de energia ao objeto da inflexibilidade é referenciado nos bornes dos geradores e não nos centros de gravidade do submercado. A empresa se baseia no fato de que todos os dados e valores constantes das portarias do MME foram referenciados nos bornes dos geradores das usinas e não nos centros de gravidade. Segundo a recorrente, a CCR, a partir de 2010, passou a apurar uma diferença a menor na geração inflexível, fazendo com que a Petrobras fosse obrigada a ressarcir ao condomínio virtual o valor de não cumprimento das inflexibilidades contratuais das UTS. Argumenta também que o próprio CCR, firmado por ocasião do leilão, somente faz referência à entrega de energia contratada no centro de gravidade, sem qualquer menção à energia atrelada à inflexibilidade. Segundo a SEM, a inflexibilidade declarada para fim do despacho da ONS é referenciada aos bornes dos geradores, assim como também são a garantia física, a disponibilidade da usina e a geração. Contudo, em termos comerciais, toda a contratação de energia é feita considerando a entrega no centro de gravidade, o que implica dizer que as declarações de venda no leilão são líquidas das perdas aletas. Assim, o compromisso contratual do agente do vendedor em relação à inflexibilidade é a energia associada ao correspondente nível de geração inflexível entregue no centro de gravidade do supermercado, de modo idêntico ao compromisso de entrega de energia associada à sua garantia física. A superintendência demonstrou que, pelo lado do comprador do CCR, caso não fosse esse o tratamento, se teria uma situação incoerente. A geração medida em decorrência do despacho por lado de mérito do ONS é paga por meio da parcela variável na receita, em que são descontadas as perdas internas e as perdas na rede básica até o centro de gravidade, fato que não é contestado pelo agente. Caso se considerasse compromisso de inflexibilidade nos bando do gerador, caberia ao comprador do CCR arcar com tais perdas, ocasionando tratamento diferenciado no âmbito do contrato a depender da caracterização da geração, se por inflexibilidade declarada pelo agente ou por determinação do ONS. Na prática, a única diferença que tem da inflexibilidade e o despacho pelo ONS é essa, que um é o próprio cara que se despacha e o outro é o ONS que se despacha. O resto é tudo igual. Ainda segundo a SEM, no modelo do CCR por disponibilidade, anexo ao edital, nas cláusulas 5, 3 e 6, 1, consta que o ponto de entrega da energia é contratada no centro de gravidade do submercado da usina. Quanto à alteração do processamento pela CCR, a SEM esclareceu que a formulação constante da régua de 2008 foi alterada a partir da versão de 2010, em conformidade com os termos do CCR por disponibilidade, considerando as perdas relativas à parte inflexível das usinas no centro de gravidade, em analogia ao praticado nas regras de reajuste da receita de venda. A SEM reproduziu o processamento do lirão, na qual foi comercializada a energia das duas UTEs e demonstrou que a inflexibilidade declarada foi corretamente considerada na barra das duas usinas e que a declaração da inflexibilidade bruta, verificada no bando gerador, deu à UTE vantagem competitiva. Portanto, não há inconsistência na regra de comercialização referente ao ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade das usinas e, portanto, não prospera o argumento da Petrobras de que a CCR tenha utilizado valor de flexibilidade incorreto na determinação dos cálculos de ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade. Petrobras preteu também a revisão do entendimento referente à alocação da energia decorrendo de ressarcimento de contrato celebrado desde janeiro de 2008, no entendimento de que essa energia deveria ser alocada ao vendedor do CCR, e não ao comprador. Petrobras alegra que, em razão do aprimoramento promovido na regra de comercialização aplicável ao novo CCR, a energia atrelada à contrato de recomposição de láte do CCR passou a ser alocada para os agentes vendedores, entendo que os agentes eventualmente prejudicados, como o procedimento até então praticado, devem ser ressarcidos em virtude do ônus suportado. Nesses termos, solicitou a recontabilização dos valores do mercado culto-pras desde janeiro de 2008 até dezembro de 2011, a título de ressarcimento pela alocação dessa energia, no montante total de quase R$ 60 milhões. A CEM entendeu que é devida a revisão do procedimento de alocação da energia à distribuidora, com base na regra de comercialização vigente até 2011, de forma a ressarcir ao agente vendedor a energia correspondente à recomposição do laço correspondente. O procedimento da questão pode ter sido aplicado indevidamente a outras UTEs. Portanto, a CEM entende que a CCR deve identificar os casos semelhantes e efetuar o ressarcimento com a devida correção monetária. Tem uma regra lá na resolução, uma regra lá na CCR para fazer essa correção. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por negar provimento a pedido da Petrobras, que seja revista a metodologia atualmente utilizada para apuração da inflexibilidade vinculada aos CCRs por disponibilidade, determinar a CCR que apura os valores correspondentes aos contratos de ressarcimento registrados em favor do condomínio virtual, composto pelas distribuidoras de energia compradora de 1º ano de ano, realizado em dezembro de 2005, em decorrência da insuficiência do laço das UTEs vendedoras, do período de 2008 a dezembro de 2011, e 3. Nos casos em que a energia associada tenha sido alocada às distribuidoras compradora, recontabiliza os valores resultantes da liquidação dessa energia ao PLD dos respectivos meios de recomposição do laço, em favor da vendedora com a devida correção monetária. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por negar provimento ao pedido feito pela Petrobras, e que seja revisada a metodologia atualmente utilizada para a procuração da flexibilidade vinculada ao CCAR, por disponibilidade, e demais condições do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.